Loucura, 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 estamos ao vivo aqui com o Palhaço Tutu. Estamos aqui, conforme prometido, estamos aqui no restaurante Troco do Gaúcho, saboreando o prato Vai Brasil! Olha, você que está me assistindo aqui ao vivo no Instagram do Tutu, venha para cá, venha para o restaurante Troco do Gaúcho, é uma delícia. O prato Vai Brasil é gostoso demais. Você sabe o que é o prato Vai Brasil? São coxinhas crocantes, deliciosas, saborosas e cada jogador tem um sabor. Por exemplo, Neymar é uma coxinha, Marcelo, outra coxinha, Felipe Coutinho, tem até a coxinha do Tite. Olha, você não jantou ainda? Quer comer uma coisa gostosa? Vem agora, estamos aqui ao vivo e o Palhaço Tutu está aqui no Tronco do Gaúcho. Você sabe onde é o Tronco do Gaúcho? Fica em Fortaleza, na rua Coronel Solon, número 60, bairro de Fátima. Você acessa o Google e você encontra na hora. O Google ou então você aceita o Waze. Waze, Waze, Waze. Bota no Waze, bota lá Coronel Solon 60, bairro de Fátima. E você será recepcionado pelo Palhaço Tutu, o homem que vai representar Fortaleza Brasil na Rússia 2018. Então, daqui a pouquinho, nós voltamos ao vivo. Estou com você no estúdio. Tchau! E aí, deixa eu entrar. Onde é esse aqui, e tal? Tengo que bailar contigo. Bolivia? Bolivia?